Senhor Presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente, o ministro da Capitania de Irmão, boa noite a todos. O grande salmeiro aqui mandou um abraço aqui para o seu amigo, meu amigo de França, meu cunhado, Júnior, os parabéns particulares de amanhã a sua data natalícia e em nome da bancada também, com o ministro da bancada também, por mandando aqui um abraço em nome dos meus colegas vereadores da oposição. Mandar um abraço aqui para o meu amigo, meu querido, meu querido, meu querido, é mais aqui prazer no plenário, que seja bem-vindo a esta casa, esta casa é nossa, é do povo, é do nosso pronunciamento aqui, a nossa besteza é o que é de macarrão. Mas eu vou começar aqui falando, colegas vereadores, a respeito da saúde. Eu achei um pouco irônico o discurso na fala do vereador Beto da Ambulância. Vereador, já que V. Exª, no município, não tinha condições de indicar o UTI imóvel, por que V. Exª indicou um governo de taxismo para o comércio? Para querer procurar perturbar, para querer fazer, denegrir imagens da saúde, e hoje a gente vem em Macajuba, colegas vereadores. Uma administração, um secretário que lá tinha no governo passado. Uma das coisas que a gente tem muito cuidado aqui, colegas vereadores, e eu chamo a atenção aqui dos colegas vereadores da situação, é esse transporte que faz a linha Macajuba-Salvador. A semana passada mesmo, soltou uma rota. Onde vinha uma amiga nossa, gestante, a mulher quase que perde a criança no meio da estrada, um homem sem seguro, os passageiros sem seguro. Aonde o nosso município? Há alguns anos atrás, infelizmente, teve vítima aqui no nosso município. Eu só espero que isso aconteça, o motorista continuando na estrada. Então, tem que ter muito cuidado, fazer uma revisão desse carro, para que não venha a ter a tragédia, como já aconteceu aqui no nosso município. Mas eu quero aqui, nome do colega vereador Marcelo, me parabenizar mais uma vez a sua fala, e uma sugestão, e eu tenho certeza que Nelson Prefeito vai fazer isso. E quando estão usando a Agrovila, todo mundo usando lá, parecendo que são propriedades particulares deles, que agora, que esse irresponsável, que tomou a conta de Jack, que é quem deveria estar na cadeira, era ele, não o jumento, maltratar os bichinhos de Nuneiro. Como eu estive aí, eu tenho aqui o vidro aqui no meu celular, o bichinho deitado na goçada, num salqueira, num centro e num fome. Mas quem deveria estar preso na cadeira, foi quem botou eles lá. Agora, eu espero que o vereador do Marcelo, que eu reconheça Nelson, não conheça-se muito, mas eu sei que o coração dele é bom, ele vai fazer isso. Ao invés de levar para o Matador, que leve para a Agrovila, os bichinhos lá vão ficar mais à vontade, vai ter uma folha, um capizinho para comer, água, não ficar sofrendo, gente, tido neve, é de fazer bem, meu companheiro. Me peça no final da sessão, que eu vou lhe mostrar aqui a seguinte, é o que eu fiz hoje lá. Eu estive pela manhã, eu estava lá sofrendo. Quando sentiam a minha presença, mais tarde, puxaram o jumento e jogaram no ar, o Marcelo está lá. Esse aí veio hoje, hoje amanhã, não faz mais nada, não. Com referência aos postos há dez anos, vereador do Neto Marcelo, eu também fui procurado por algumas pessoas, residentes e domiciliados no Navegante, mas não há primeiro posto que é fechado, não. E quando a gente aqui vem resolvendo, indo na Ibaza, reviricando água para o nosso município, Nova Cruz, Santa Luzia Maior da Nova, nós temos dois valorosos postos de artesão aqui, aonde está abandonado. É o do Engenho e agora o ar na região do Navegante. Eu só espero, meu colega vereador, que não tenha sido vereador de louco e não vou tirar essas peças de lá. Eu tenho certeza que ele não é um cidadão para isso, não é? E deixa lá fechado, trancado, tem que tomar que abrir esse posto há três anos, vereador, vereador do Navegante. Independente do Navegante também, ali, uma água maravilhosa, preciosa ali na fazenda de engenho. Parece água mineral e está abandonado por falta de assistência aqui no nosso município. Por parte do gestor, isso não resta dúvida. de apoio. Eu não sabia, vereador do Navegante, vereador de Santana, que o nosso município já tinha uma casa de apoio. Eu até coloquei aqui, mas uma colega poderia me informar um localizado? Pode, pode, pois não. Ali no condomínio, moleque, e os aeraturos têm acesso à Secretaria, se quiser tirar mais alguma coisa e dar alguma informação, é um condomínio? Sim, não, não, eu não sabia. Eu não sabia porque também, já por várias vezes aqui, alguns amigos nossos também, da zona rural, vieram dormir só de onze horas, onze e meia da manhã, da noite, porque geralmente o carro sai com uma hora da manhã, e por duas vezes o carro não faz esse transporte no sentido que era dirigido os exames dele, não foi em Salvador, e o outro, me parece, foi em Muritiba. Muritiba, Miguel Calmon, já a segunda e terceira vez que eu peço, então, eu quero aqui também parabenizar e aplausir também o prefeito, secretário também, na verdade é, para o governador. Ter esse ponto de apoio para que o pessoal não fique lá, primeiro lá vai desprezar um pouquinho, puxar lá, tomar um cafezinho, numa água, e naquele horário, o carro lá está lá, pega todo mundo e segue aí. Pode, é tranquilo. E só para esclarecer, olha, essa casa, na verdade, foi observada o valor do aluguel, salvo em cano 600 reais, foi até, pegou uma cinta a respeito do valor, mas essa casa vai esclarecer para o povo, foi alugada por 600 reais, salvo em cano, mas ela está toda equipada, com geladeira, com televisão, com camas, né, toda amobiliada já, com os cachorros, o valor também tem salvo em cano, para esclarecer. A gente tem conhecimento, mas nós temos também que aplaudir, né, esse ponto de apoio aqui no nosso município, porque esse ponto de apoio também, já tem outros municípios. Eu vejo há 21 de novo tem, e outros municípios aqui também, já tem essa casa que deu para, é, ficar com esse pessoal. Eu gostaria aqui também de pedir aqui também ao, ao fiscal da limpeza pública, que deu ali ali no fundo da cesta do povo, colegas vereadores. Um mundo de lixo acumulado no nosso município, essa empresa ganha tanto dinheiro, e parece que os garis, o carro, não faz aquele transporte ali no fundo da cesta do povo. Deve estar acumulado mais de 15 dias de lixo para aquele fundo ali da cesta do povo, e no sentido também, carro, de direção no mercado ali de louvor. Descendo ali aquela, aquela fila ali, aquele bebo ali todinho. Agora mais de um lixo acumulado, é no sentido, no fundo da cesta do povo, que esse fiscal também tenha mais uma visão. Não procure só limpar também a praça municipal para ficar no município, não, que ali também aquele pessoal também parte PTU, igual aos nossos. Para ter também mais um pouco cuidado da limpeza pública. Inclusive o nosso amigo Dino Nero aqui, uma vez me fez uma crítica, a respeito da iluminação na rua dele, está um apagão danado. Há outros vereadores, os cinco vereadores da situação, nós estamos pagando isso aqui caro, Dino Nero, por causa dos vereadores da situação. Eu pago 35 reais de cá no comércio meu, de iluminação pública. A prefeitura deve estar sobrando uns 15 a 20 mil reais. Então não é justo deixar a iluminação pública, entendeu? De vocês apagarem. Reclame nele, publique. Ou então passe para a gente, de uma coisa que nós vamos fazer, reivindicar e pedir. Eu espero também que vai ser solucionado, porque a gente vai trazer mais um pouco de novo. E o nosso papel é esse, reivindicar e levar a iluminação para a sociedade de Magajuba. O lixo, iluminação pública, o laboratório. Gente, é um absurdo. Enquanto a gente fala da saúde, parabeniza pelo ponto de apoio que está aí para os nossos, não é? Os nossos amigos, idosos ou jovens que irão fazer exame em outro município. Mas vem o laboratório. Meus colegas vereadores, a prefeitura paga quase 100 mil reais. Aquele lábio ao doutor Carivaldo é uma média de 8, 7, 8, 9 mil reais por mês que a prefeitura está pagando ao cidadão Carivaldo pelos direitos dele, pelo profissional, me lutar tirando, tirando o mérito dele não. Ele deve pedir mais ainda que mande mais pessoa para o laboratório daquele lado dele. O lixo, colega vereador, presidente desta casa, vamos fazer o que eu pedi. O pessoal da Nova Cruz me reclamando e pedindo o lixo quando a mira são alto, o lixo sai voando. Que peça ao rapaz da caçamba que coloca uma proteção em cima do vasculante, que quando pega a velocidade ali depois do cemitério, é lixo. E para preservar a natureza, o brasileiro fica aqui feliz para ter tudo o presidente, que é a prova que eu estou falando a verdade, que pelo gesto do presidente está sacudindo a cabeça, realmente isso é verdade. São lixos. voando no terreno de que os vasacos, que aquilo pode até causar o mal ao animal. Eu ingeri que eu ia pedir a óbvio também, então com a corona, não estou ganhando tanto dinheiro nessa empresa. Está ganhando muito dinheiro, estou aqui com sede também a natureza e tem a indivídua. Eu tenho mais algumas coisas, mas eu não vou aqui pedir ao presidente não. Deixe o restante para a semana. Um abraço e uma boa noite a todos.